Pronto, estamos no ar. Opa, estamos no ar, galera. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, tá? Mais um meetup aqui. Nossa vigésima edição. Mais uma vez aqui com um assunto bem interessante. É muito mesmo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aí. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Boa noite. Boa noite aí, Daniel Brandão. Paulo Jorge. Lenin Canuto. Nathanael Martins. Eronildo. Gabriela Santos. O Grande BeWolf. Leonardo Caminati. Não sei se é Caminari. Não sei. Gustavo Halber. Halber. É bom. Trava, trava. O que é isso, cara? Eu já achei que... Trava e trava. Eu acho que é porque tu travou um pouco, na real. Ah, a internet aqui, meu amigo, é complicado. Salve, salve. Hugo Bedford. Ó, Hugo Bedford. Bismarck Carvalho. Dá um up. Esse deve ser nome de canal aí. Depois vocês entram aí no canal desse dá um up aí pra ver o que que tá fazendo aí. Então, pessoal, hoje a gente vai estar aqui com um assunto bem bacana mesmo. Naveguei 2.0, tá? E sobre notificacionista, né? Um assunto que o pessoal não costuma muito explorar, mas hoje a gente vai aí sanar todas as nossas dúvidas. E a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial da gente, né? Um conhecido nosso aqui do canal, já deve conhecer bastante, que é o nosso amigo Gabo Deve, né? Conhecido também como Gabriel Açá. Chega aí, cara. Seja bem-vindo, grande Gabo. E aí, cara? Boa noite aí, galera. Tudo bom? Boa noite. Tudo tranquilo com vocês? Pronto para mais uma? Em paz. Vamos lá, né? Bora, Jéssica, primeiro. Então, promete hoje tirar nossas dúvidas sobre essas, cara, naveguei 2.0. Muita gente ainda tá com medo de usar, tal, pensa que é complexo. Exatamente. Eu tô aqui pra ver se realmente eu vou entender esse negócio, que eu já li um monte de codebase, só vi um monte de código e, putz, pra que eu vou utilizar essa coisa? Cara, vocês vão ver que é muito massa e tem uma aplicabilidade muito grande. Show e bola. Então, a gente pode deixar aí um palco pra você aí? Pode sim, obrigado. Show e bola. Deixa eu colocar aqui a tua apresentação. Aproveitem a palestra, galera. Perdão, Guilherme. Qualquer dúvida, coloquei no chat, que no final a gente vai estar aí passando, tá? Por elas. Beleza? Aproveitem a palestra aí e bom evento, galera. Tchau, tchau. Até mais tarde. Então, galerinha, hoje a gente vai falar de uns caras aqui muito legais, que é o Notification Lister. Acho que algum de vocês devem ter ouvido falar dele ali no Flutter Week, né? E falaram mais ou menos como que ele funciona ali, é muito legal. E a gente aproveitou esse cara pra gente juntar aqui com o Navigator 2.0, que é a sensação do momento aí, pra quem já deu uma pesquisada sobre as novidades do Flutter, foi o lançamento do Navigator 2.0. E posso já até deixar um spoiler aqui, que é a versão do modular 3.0, tem a implementação desse cara. Então, se vocês já quiserem usar a versão beta lá, se eu não me engano, vocês já podem testar aí os seus projetos, a utilização do Navigator 2.0. Então, aqui, antes da gente partir pra parte, pra chegar ao Navigator 2.0, vamos aqui falar do Notification. Quando a gente tá falando do Notification Lister, ele é um Widget, então vocês podem ver que a gente tá utilizando ele num Shield, né? Então, ele é um componente, ele é um Widget. Só que ele é um componente capaz de notificar. Ou seja, quando você tiver filhos na sua árvore, né? Quem tiver abaixo, consegue notificar o pai e fazer uma alteração. E aí, se a gente for pensar um pouquinho, o que é a ideia do Navigator? Normalmente, você coloca algo na camada, lá em cima, né? E os filhos têm que avisar que você quer navegar. Então, a gente já teria um pouquinho do spoiler pra vocês entenderem. Pra você criar uma notificação, você pode estender da classe abstrata ali, né? Notification. Classe abstrata não, da Notification. E aí, você pode criar vários tipos de notificações pra você. Eu criei aqui como exemplo o Notification Count, que é pra dizer o seguinte. Olha, o EditPy, eu quero que você incrementa aí o contador. E eu adicionei aqui, quero que você incrementa. Então, você vai fazer uma alteração. E aqui no escopo do Notification Lister, ele trabalha com o tipo. Então, sim, a gente vai aprender sobre Navigator 2.0. E aí, aqui a gente tem o Notification Lister, né? O tipo genérico, né? Porque você tem que passar um tipo de notificação que ele vai ouvir. Então, isso é legal que no seu mesmo pai ali, você pode ter tipos diferentes, não? Então, você pode criar Notification Lister nos pais pra ouvir notificações diferentes. Ou você faz um escopo pra ouvir várias notificações. E aqui dentro, como você tem a função On Notification, que é onde vai acontecer a notificação, é a partir dessa função que você vai conseguir tomar a decisão. Ou seja, vem a notificação de count. O que eu tenho que fazer? Ah, eu vou somar. E depois que eu somar, eu vou dar um setState? Ou eu vou somar, adicionar no meu stream e atualizar pra baixo, utilizando o StreamBuilder, utilizando um RxNotifier, ou qualquer outra gerência de estado. Então, esse cara aqui, ele é bem simples de utilizar. Então, vocês podem ver que quando a gente olha pra esse cara, a gente criou uma notificação, tem onde a gente pega essa alteração, e aí, beleza. Agora aqui, tem um exemplo de como que a gente poderia implementar a NotificationList, pra criar o nosso contador, né? Que é o widget tão... O esquema tão conhecido por todos, né? Que é o primeiro contato de todo mundo, é criar o contador aqui no Flux. Então, eu recriei esse contador, utilizando o NotificationList. Então, aqui, a gente criou... Colocou na nossa função Couch++, ou seja, então, toda vez que vier a notificação, como eu só tenho a notificação de Couch que eu criei, eu não tô tratando aqui outras extensões, né? Então, eu só preciso ver. Cai a notificação ali, quer dizer que eu tenho que alterar e fazer o meu contador. E aí, vocês podem ver que eu não tenho nenhuma função de callback aqui nesse cara. É porque, normalmente, quando a gente cria botões, a gente normalmente dá um callback pra essa alteração chegar no pai, e aí o pai fazer o set state, né? Pra atualizar, pra fazer a atualização de estado. A vantagem muito grande do NotificationList é que você consegue isolar as suas camadas de componente. Ou seja, você consegue pegar o NotificationList e jogar ele pra camada lá do filho. O filho vai disparar a notificação e vai chegar aqui no pai, sem você precisar de callback. Isso é uma das grandes vantagens. Porque, imagina, você pode ter várias camadas, e aí, imagina que você tem um componente que chama outro componente, que chama outro componente, que chama outro componente. Pra você não ficar passando, por exemplo, o bloco pra todo mundo, ou a gerência de estado, ou ficar utilizando o Navigator aqui, a gente pode ficar utilizando a questão dos callbacks, né? E vindo daquele filho mais profundo até esse filho aqui, a gente pode utilizar o NotificationList pra fazer isso pra gente. E aí, o que a gente vai ter aqui na próxima tela? A gente vai entender como que a gente consegue disparar essa notificação. Então, o que seria isso? No nosso componente lá de FloatActionButton, a gente tem a possibilidade de disparar esse cara. E aí, e aí, a gente simplesmente tem que chamar o NotificationCount, né? E chamar o operadorzinho de dispatch. Só que a gente precisa te passar o contexto. Por quê? Na hora que você dispara a notificação, ele vai voltando a árvore e vai encontrar onde que tá o pai, né? Que tá ouvindo esse cara. Vai falar, ó, chegou a notificação. Atualiza pra mim. E aí, beleza. Tendo esse cara aqui, a gente pode perceber que é bem simples, né? Olha como é que é simples você conseguir atualizar o seu pai através de um filho sem utilizar callback, sem utilizar nenhum tipo de injeção de dependência aqui pra pegar, por exemplo, comodular.get, atualizar aqui pro pai tomar uma decisão. Então, se a gente for olhar o NotificationList, cara, ele resolve muito problema pra gente de questão de notificação. De você avisar o pai que teve uma alteração, você pode fazer com esse cara aqui super simples. Simplesmente você chama NotificationCout.dispatch. A outra vantagem é que quando a gente faz a questão de estender a notification, você pode criar parâmetros ali dentro. Então, eu poderia passar que o count agora vai alterar em vez de mais um, ser mais dois. Eu poderia colocar no construtor. Então, esse cara tem uma infinidade de possibilidades pra você utilizar. E aí, agora, a gente vai chegar aqui no que a gente tinha comentado, que é o uso do NotificationList. Ele é bem simples, então, ele não tem algo pra gente ficar falando num contexto muito grande. Ele é bem tranquilo da gente considerar ... Ué, achei que o gabo caiu, né? Olha, voltou. Voltei. Tá dando pra me ouvir? Sim, já está. Beleza, então bora lá. Então, galerinha, da última parte que a gente tinha falado, que era a questão aqui do notification listing, que a gente pegou e criou esse cara aqui, a gente também tem aqui o nosso escopo. Agora, a gente tem que ver o nosso Naviguito 2.0. A maior diferença do Naviguito 2.0 é que agora a gente trabalha com pages. Antes a gente trabalhava com o esquema de rotas, que no final virava uma page lá dentro, só que agora a gente pode colocar aqui direto nas páginas e a gente não precisa mais daquele esquema de rotas. A gente não precisa colocar as rotas ali pra criar os caras. A gente simplesmente precisa agora de uma regra de negócio. Esse que é o maior lance aqui do Naviguito 2.0. Porque se vocês forem olhar, o que eu faço? Eu crio o body, coloco o Navigator, aí eu tenho duas funções, uma função onpoppage, e eu tenho aqui as nossas pages. Esse cara aqui, pages, pages.map, material page, recebe um componente, .to list, é o que faz a mágica acontecer. Aí vocês podem estar me perguntando por que eu já não criei uma lista, por exemplo, do tipo material page. Eu poderia fazer isso. Só que o Naviguito 2.0, ele tem uma peculiaridade. Pra ele identificar que teve alteração na stack de páginas, ele precisa receber uma instância nova de uma lista. Então, o que eu faço? Eu salvo os meus componentes ali como uma lista de widgets normal, e aí eu faço o Map e faço o ToList. Na hora que eu faço isso, ele vai criar uma instância nova. Aí ele vai entender que teve essa alteração, e aí ele vai fazer o efeito, que a gente pode ver aqui no GIF, da animação ocorrendo normalmente como se fosse o Navigator do próprio Planner. E aqui, isso, se a gente fosse fazer, por exemplo, na mão, ficar trocando um set-state, a gente só ia flotar os caras na tela. E a gente teria que fazer a animação e tudo. E esse cara, mesmo você dando um set-state e só atualizando a lista, ele entende que entrou um componente na lista, e aí ele vai fazer a alteração. E é esse que é o ponto, tipo, crucial de tudo. É essa alteração que faz com que a gente tenha uma interação muito mais simples. Então, agora você pode simplesmente falar, ah, cansei, vou criar meu próprio Navigator aqui, cansei de usar qualquer outra coisa, vou chamar o Navigator 2.0 aqui, e vou criar minha regra de negócio para ele já fazer o roteamento baseado em uma regra de negócio. Então, ou você pode usar esse esquema de page, ou você pode usar o if e else dentro da própria lista. E aí você pode falar, ah, se o modelo .a, ele for diferente de nu, exibe a página A. Se o modelo for diferente, ponto B for diferente de B, exibe a página B. E você pode montar o gerenciamento das suas páginas da forma que você quiser. Isso que é interessante. Então, isso é muito show, porque você consegue fazer uma infinidade de coisas com o Navigator 2.0 agora. E aqui, ó, está o componente que eu falei, que é o componente de page. Então, vocês podem ver que ele é simplesmente uma lista de widgets, aonde eu coloquei aqui um container, cores, tudo, e coloquei um texto aqui, chamado home page, para renderizar esse cara. Agora, o lance maior daqui, para funcionar o Navigator 2.0 da melhor forma possível, é a gente fazer o seguinte, a gente tem que adicionar, ou seja, adicionar uma página nova na nossa lista de páginas, só que a gente precisa avisar que isso aconteceu. E aí a gente precisa utilizar a função mais conhecida do Flutter, que é o quê? O set state, galerinha. Exatamente isso. Com o único set state, você consegue fazer todo aquele efeito ali da animação, você consegue construir todo o seu ecossistema de navegação, simplesmente com set state, o Flutter vai entender. Ó, beleza. Buildou ali o stack, vamos alterar a página, vamos fazer a navegação. E aí, também, vocês podem até estar se perguntando, mas Gabul, daria também para a gente colocar aquelas animações que a gente tem lá no modular? Vocês poderiam criar ali as animações também, quando ele fosse produzir o material page ali, você poderia fazer o esquema das animações para acontecer quando a página estivesse sendo renderizada. Então, tipo assim, dá para fazer uma infinidade de coisas utilizando essa maravilha aqui do Flutter, que é esse Navigator 2.0. Então, aqui você pode ver que é simplesmente o componente mesmo, deu pages.atd, show, já consegui fazer tudo acontecer ali, simplesmente com esse set state, sem algo muito tortuoso. Porque antes, se você fosse implementar o seu próprio Navigator com a API 1.0, cara, era um trabalho bacana, viu? Era sofrido. Era um monte de... Vinha as rodas, tinha que montar as rodas, tinha o on-page route lá, generate, que entrava a rodas, tinha que pegar dentro do stack, fazer o builder, voltar o cara. Aqui não. Olha, aqui você simplesmente precisa fazer o quê? Simplesmente vai fazer aquela regra de negócio lá de ADD page, a gente coloca no botão de on-pressed aqui, tranquilo, e aí a gente vai fazer, pegar as nossas pages e dar um ponto médio. Galera, isso aqui é o lance para facilitar o desenvolvimento. Sabe de uma coisa que normalmente é muito complexa? Normalmente não, é complexo, é criar um step. O que o step envolve a regra de negócio para saber onde o cara está, fazer aquilo tudo? Você pode fazer isso muito fácil, muito simples, utilizando aqui o navigator 2.0. O home page, aí eu criei o ADD random page aqui, e aí aqui, aqui tem um outro detalhe. Vocês podem ver que aqui no código, se a gente voltar aqui o código, a gente tem uma função aqui chamada on-pop page. Essa função, ela está aqui para fazer o seguinte, ela é responsável para quando você chama o botãozinho ali embaixo de voltar, ele vai falar, ó, mandou voltar a página, você quer que faz o quê? E aí, por quê? Você quer que faz o quê? Aí a gente vai vir aqui, ele vai falar, se o resultado, quer dizer que pode acontecer um pop, né, eu estou colocando ele negado, porque se pode acontecer o pop, se não pode acontecer o pop, ele vai cair aqui dentro, e aí eu vou fazer o nosso remove last e dar um set stage. E aí ele vai remover o último item da pib. E aí, se não, ele retorna aqui. E aqui, você pode fazer o seguinte, quando ele cair no else, você pode colocar para ele dar, por exemplo, o navigator pop, e aí ele pega e sai. Ou você pode fazer uma regra de negócio, que quando a lista, o tamanho da lista for menor que, for igual a 1, quando ele estiver nessa função, você dá o pop normal para ele sair do seu escopo do navigator 2.0 e voltar para o escopo lá do navigator que estiver mais acima. Então, você pode utilizar dessas formas assim, para navegar dentro desse cara. E aqui, tem um lance que é, quando você faz a navegação, você tem que estar mudando essa regra de negócio. A gente tem que ficar alterando essas páginas. Então, você não pode utilizar o navigator ou o textual ali normal para conseguir alterar esse cara. Você precisa de colocar esse cara ou você precisa de alterar o estado dessas páginas para ele conseguir fazer esse efeito. E aí, a gente pode avançar aqui. E aí, tem a nossa função onUpop. Porque esse onUpop, quando a gente estava ali no scaffold, se eu voltasse, eu tinha que bloquear. Como ele está no escopo, tem uma página acima, se eu voltasse ali no clicar, ele, na verdade, o onUpop que está ali em cima é da app bar. E o botãozinho de baixo eu travo no onUpopscope. E aí, eu verifico se a página for maior que eu remove, se não, eu mando ele dar o pop e aí ele pega e sai da nossa tela. E aí, agora, a gente pode continuar aqui para a gente pegar o escopo todo. Então, aqui a gente tem o onUpopscope, que eu comentei, o nosso onUpop, a nossa função o float action button, o nosso botãozinho ali que é responsável por adicionar as nossas páginas. E aí, a gente tem o navigator aqui, aonde está acontecendo. Olha que legal. Aqui tem um negócio muito interessante. A gente está utilizando um scaffold. A gente está utilizando um scaffold. Deixa eu só voltar aqui na imagem para ficar mais fácil para explicar. a gente está utilizando um scaffold, só que vocês percebam o seguinte, o nosso float action button, ele se mantém na tela. Por quê? Olha que legal. Como eu estou navegando, eu criei um sistema de navegação dentro do board do scaffold, tudo que está nele, tudo que está dentro do scaffold, ele vai se manter. Isso aqui é muito massa para você fazer aquelas navegações internas. Pensa, por exemplo, que você tem uma board navigator bar. Aí, nessa board navigator bar, você quer fazer navegações internas dela. Então, você pode criar um navigator 2.0 ali, utilizar a API 2.0 para cada tab bar sua. E aí, você pode navegar dentro dessas tab bar mantendo o estado todo da sua página. Isso aqui é muito massa. Por exemplo, o Instagram usa e outros aplicativos utilizam esse sistema de navegação interna dentro da própria app bar. Porque esse cara aqui fica muito mais fácil fazer isso. Porque antes daquele sistema de rota, aí você fala assim, ah, mas não dá para navegar por rota porque está dentro do escopo. Aí você tem que usar o rota outlet, só que o rota outlet por exemplo, no modular. Dá para você fazer o etuk-su com o modular utilizando o rota outlet. Só que o rota outlet, ele é um widget. Aí ele também tem as injeções, só que ele sai daquele escopo de modo. E você não consegue instanciar o rota outlet através de uma rota. Porque ele vai estar como widget na sua board navigator. E aí, se você quiser navegar de alguma coisa dentro daquele modo para um escopo superior, você não consegue. Por quê? porque ele vai navegando lá dentro. E aí você entra naquele trade-off ali do rota outlet. Tenho certeza que alguém que já utilizou o rota outlet tentou navegar para a página que tinha um portal navigator, ele continuou lá e falou, não, mas está errado. Eu queria que ele abri se fosse full screen. Aí você fala, ah, mas peraí, aí eu queria uma rota lá no meu módulo principal lá para renderizar, para pegar essa tela e colocar no escopo superior. E aí você poderia utilizar o navigation 2.0 aqui para fazer essa gerência. Eu não sei como que o modular 3.0 está fazendo essa gerência, mas creio, pelo que eu li por alto assim, tiraram o router outlet e parece que vai precisar dele e daria para fazer essa navegação também com o modular. eu só não sei se o modular daria para você, não lembro se na versão 3.0 você consegue pegar e fazer esse esquema, você está dentro do submodular e tentar jogar a página para o full screen. Mas aí a gente pode ver depois no próximo meetup como está funcionando esse modular 3.0 para a gente entender melhor se esse cenário está acontecendo ou não. Então aqui a gente viu nós podemos ver que é muito simples aplicar aqui o navegante 2.0. E aí agora a gente vai entrar no ponto principal aqui, no ponto central do meetup que é o que? É a junção do notification list que é muito fácil de utilizar, muito tranquilo. A pediu, você consegue implementar um sistema de notificação ali. E aí agora a gente vai juntar o útil ao agradável. Ou seja, agora a gente vai fazer um sistema de navegação utilizando o notification list e o navigator 2.0. Então bora lá. Agora, o que eu fiz? Eu peguei instants, eu criei um componente chamado nav2 widget. Esse nav2 widget vai ser o nosso componente pai. Então por isso que eu estou colocando aqui na home. Daí, todas as minhas hotas da minha aplicação vai ser gerenciada com esse navigator 2. Eu coloquei assim só para não misturar com o navigator do planter e para entender que é o navigator 2.0. Então o nome é navigator 2. Eu coloquei nav2 widget aqui só para dizer que esse cara é o widget. E aí, beleza. Se vocês podem ver outros sistemas de rotas, eles sempre colocam o componente dele como pai para ele conseguir identificar as rotas para baixo. Então aqui a gente está fazendo a mesma coisa para o navigator 2.0 funcionar da forma mais tranquila possível. Então aqui a gente continuou implementando o a gente continuou implementando aqui o nav2 os notifications. Só que nessa tela eu criei eu criei uma classe nav2 notification extend notification e aí eu criei o notification 2 notification push porque normalmente o que a gente tem no navegador no navigator do planter a gente utiliza muito o push e o pop. claro que tem outros métodos mas o mais padrão para você fazer suas coisas do dia a dia é o push e o pop. Então eu reescrevi os dois métodos aqui duas notificações uma notificação para dizer que tem um push uma notificação para dizer que tem um pop. Isso aqui é o lance legal que eu coloquei para vocês que eu coloquei um componente ou seja eu coloquei um componente de widget aqui que ele recebe no construtor do nosso notification. queixo então lá antes a gente simplesmente só distanciou o antifiqueixo e deu um dispatch aqui o que a gente vai fazer a gente vai pegar esse cara a gente vai pegar esse cara e aí a gente vai fazer ele acontecer aqui da forma mais simples possível que aí a gente vai ter vai passar a página e a gente vai ter o pop então bora para a próxima página aqui para a gente entender com que isso funciona o que eu fiz para facilitar e ficar bem próximo do flutter o que eu fiz eu criei uma casa chamada navigator 2 e aí eu coloquei nesse cara os métodos push pop como static void por que eu fiz isso porque para ele identificar o notification lá em cima na notification list ele precisa do contexto então eu preciso pegar o contexto da página para ele ir encontrando o cara lá para cima então eu faço isso aqui para ficar bem padrão da mesma forma que funciona o navigator você tem que passar o contexto lá para navegar aí muitos de vocês podem falar mas na boa hoje tem várias coisas que navegam sem contexto porque eu usarei contexto galera isso aqui são aplicabilidades que você pode fazer do seu lado na sua aplicação inteira e aí se você quiser você pode fazer aquele esquema de kit global lá naquele cara e aí você pega essa kit global aqui no navigator e aí você navega sem esse cara então se você for olhar todos esses caras hoje que funcionam sem o contexto eles têm contexto só que eles pegam o contexto de outra forma eles pegam o contexto através por exemplo de uma navigator aqui e aí daria para fazer isso também e aí aqui a gente percebeu super simples o push e o pop e aí você simplesmente passa a página que você quer dar o push e aqui você tem a questão do pop agora o que acontece quando eu quero fazer um push eu tenho eu tenho meu método press aqui eu vou fazer o navigator push passar o contexto e passar a página que eu quero renderizar e aí aqui você poderia criar várias coisas parâmetros argumentos a vantagem que o navigator 2.0 te dá é essa criação de regra de negócio você pode criar regra de negócio do jeito que você quiser e vocês podem ver aqui pelo pelo conteúdo é bem simples de implementar sim a documentação os artigos lá eles esboçam muita coisa sabe mas se você for olhar na prática galera é simplesmente colocar o navigator lá implementar o pop page e colocar a página lá ou colocar uma lista de widgets lá simplesmente você vai fazer o seu grande negócio fazer o if else lá e dar o set state simplesmente para ele entender atualiza aí para mim e aqui a gente tem o navigator 2 para fazer o pop então a gente tem tanto a operação de push e a operação de pop implementada aqui de uma forma muito simples sem complexidade muito grande simplesmente implementou aqueles carinhas ali que está funcionando então beleza e agora como que fica isso simplesmente quando você vai navegar só eu dar o o o ser skin ali clicar no mais e aí você consegue colocar no escopo de voltar e aí vamos aqui para a nossa tela aqui para a nossa tela de código deixa eu dar só um zoom para mostrar para vocês acho que agora ficou bom então aqui tem a implementação tem o uso das nossas páginas então aqui a nossa página Scherford ela não precisa de ter mais nada para identificar que tem uma navegação ela vai simplesmente chamar o nosso navigator 2 push e aí o segundo carinha aqui que a gente tem é o nosso profile que é a página que ele está chamando então se eu clicar aqui ele vai vir para cá se eu clicar aqui ele vai se eu clicar em voltar beleza então galera isso aqui ficou muito fácil e aí a implementação desse cara aqui do neve2 widget ela é bem próxima do que a gente fez lá a diferença é que aqui ele pega a página já inicial que veio com aquele cara e aí aqui se a gente fosse tem aquela esquema do new safe se a gente tivesse utilizando o new safe a gente poderia colocar o operador aqui se eu não me engano o late para ele saber que ele vai ser inicializado aqui embaixo beleza e aí que eu fiz uma função de ADD ou seja ele vai pegar a página aqui e vai ADD a página e aí ele colocou uma opção aqui de remove esse cara aqui não devia dar aqui não mas isso aqui era para fazer alguma coisa beleza e aí aqui a gente vai ter o wheel popscope travando da mesma forma anteriormente aí o que eu fiz o lance aqui é que eu criei um switch case para pegar a notificação e ver o tipo dela ó essa notificação é do tipo push ah é do tipo push então o que eu vou fazer vou chamar o ADD page aqui e aí eu vou chamar o ponto page e aí se essa função aqui sou o navigator to notification pop eu vou chamar o remove e vou retornar true aqui ah isso é legal o que acontece o notification ele precisa que você retorna para ele que você conseguiu ler a notificação e deu tudo certo então é sempre importante se deu tudo certo você retornar o true ou seja se isso aqui for um processo de chamar a API fazer alguma coisa aí você pode fazer o processo lá a true e falso ah não não chegou sei lá não aconteceu alguma coisa é coloca um falso aí para esperar para chamar lá de novo aconteceu alguma coisa de novo e aí aqui a gente simplesmente implementa o nosso widget navigator chama o pages material page aí a outra forma que eu tinha falado para vocês seria isso aqui você poderia colocar aqui os caras aqui dentro colocar o material page a gente poderia colocar aqui o material page shield e aí a gente material page é outra coisa também que dá para você fazer é estender da classe page tá então aí você pode fazer esse cara e aí ele funciona da melhor forma possível alex estava falando desculpa e aí aqui a gente vai ter o nosso material page a gente vai colocar o container e a gente pode implementar da mesma forma que estava antes color colors red por exemplo esse cara vai funcionar da mesma forma e aí você pode colocar regras de negócio aqui igual eu tinha falado antes é o seguinte você pode colocar as regras de negócio aqui para ele você poderia colocar um if né if se false exibe outro cara if se true ó vai exibir outro cara se for true ele vai pegar e vai exibir cara então aqui você consegue fazer o esquema de navegação também utilizando esquema de if else porque aqui ele não mostrou o efeito né porque eu fiz o esquema aqui do set state e aí você poderia fazer esse cara a outra coisa é o seguinte isso aqui tem uma aplicabilidade né que você pode estar perguntando mas Gabu onde que eu poderia utilizar esse cara por que eu ia utilizar esse cara galera o por que é o seguinte às vezes você precisa fazer por exemplo um drawer você quer fazer um menu drawer que tem uma navegação interna que tem outra navegação interna que outra navegação interna aí você poderia fazer um sistema de votos fazer qualquer outra coisa ou simplesmente implementar o seu navegação 2.0 pra fazer o seu sistema de votos do seu drawer você poderia fazer isso pro seu step então a ideia do navegação 2.0 é te entregar uma liberdade muito grande pra você fazer o que você quiser basicamente ali com a regra de negócio pra fazer as páginas desaparecerem ou não então essa facilidade é que faz você abrir a sua mente então eles te deram uma ferramenta tipo assim muito poderosa você pode fazer tudo com 1.0 pode você pode fazer tudo com 2.0 pode então isso aí fica a critério então o legal é que você pode até mesclar esses caras então nesse contexto aqui eu vou usar eu vou usar a navegação pro rota só que em alguns casos locais eu vou usar a navegação aqui utilizando o navigator 2.0 então assim fica a critério da forma que vocês querem apresentar ou querem utilizar então galerinha foi isso a aula de hoje ou o meetup de hoje foi uma outra semana a dar muita aula e aqui está o meu o meu QR Code se quiserem me encontrar nas redes sociais e agora vamos pra parte de perguntas ver se teve algumas perguntas aí pra gente responder sobre esse navigator 2.0 e aí galera gostava? ação de qualidade só que eu acho que eu parei de ouvir vocês parabéns pela palestra Gabu foi muito boa muito bem explicada e você está boa em conseguir você dar aula já que eu acho que ele nem escutou o meu elogio não sei se ele escutou eu ouvi eu ouvi é porque eu estou trocando aqui pra não ficar pegando o setor daqui a pouco está dando aula na faculdade aí cuidado quando esse mundo acadêmico ser roubado roubado pela academia mano eu tenho curtido muito essa coisa de dar aula sabe é um segmento que eu acho interessante pessoal dando parabéns aí realmente foi uma ótima palestra de qualidade bom se alguém tiver alguma dúvida pessoal do chat se manifestem essa é uma ação que talvez já é muita dúvida mesmo tem uma dúvida aqui Vinícius Rodrigues fala Gabu não sei se perdi mas como fica o pop de botões físicos tipo no Android com o Navigator 2.20 então aí para você segurar essas caras você pode colocar o will pop scope normal lá no pai de todos e aí você trata quando ele chegar lá você vai fazer o pop na sua página e quando acabar as suas páginas você pode fazer o pop normal deixar ele passar para ele matar o Navigator 2.0 e voltar para o seu stack de files outra dúvida aqui Gabriela Santos o notification é um listener usa em hacker por debaixo dos planos nossa boa pergunta não não sei eu não abri a para pesquisar eu vi lá o vídeo do Plunter Week lá achei interessante vou continuar e ver abre aí o API Reference do notification list não ia ver como é que é implementado acho que não foi muito uma pergunta foi mais um pedido Renan tem como deixar esse projeto para a gente dar uma olhada cara pior que ele ele faz o dispatch aqui dentro ele usa o notification list calma deixa eu botar aqui na tela ele usa o notification list callback esse cara aqui é um type def que estende de uma função ou seja no fim das contas é um callback é basicamente é um callback então ele não usa o inter e o event então é isso a gente conseguiu responder agora achou de boa alguma dúvida mais pessoal aproveita agora eu sei que o navigator 2.0 chegou aí ele divide opiniões muita gente está criando belíssimas APIs por cima disso modular está se utilizando muito agora com 3.0 tem outras bibliotecas que estão utilizando bastante então é hora de tirar as dúvidas com o do web vai usar bastante lembrando que ele é muito requisitado alura rocket city fluterana então ele está nas maiores comunidades do Brasil então aproveita o David disse que não tem dúvida porque a aula foi muito clara então boa 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 bom agora dá mais uns cinco minutinhos aí para aparecerem mais dúvidas caso não a gente consegue encerrar é pode ter notification list deixa eu só pegar no meu eu já subi alguém tinha perguntado se ia ser foi o Zumans Renan Zumans deixa eu só pegar o link aqui e colocar no chat dúvida aqui mais uma dúvida aqui da Gabriela tá bem ativa aí na comunidade é a notificação complementa o estado é então você precisa da notificação né para fazer a atualização no estado então creio que sim eu acho que só que um pouco confuso se puder fazer a pergunta aberta a notificação complementa o estado certo é sim respondeu o que você queria eu fiquei confuso aqui o Rob só que como não sabe o bigode inclusive passei por uma situação hoje bastante engraçada eu comprei uma piscina aquelas de sei lá esqueci 5 mil litros para deixar aqui com meu filho brincar e aí veio um cara que limpar aí eu fui receber uma encomenda na porta e eu acho que ele olhou meu bigode e sei lá pensou que eu era mexicano e começou a falar espanhol comigo nossa aí eu olhei e comecei a mandar um portunhol e depois expliquei que meu inglês era melhor que meu espanhol e aí eu fiquei confuso esse cara também é gringo e tem um momento que eu travei não sabia se eu falava português espanhol ou inglês com ele foi bem engraçado mas eu gosto do bigode é algo que eu aderi na pandemia outra dúvida aqui do José Carlos Silva pra quem usa o modular as rotas que temos hoje continuarão ativas? creio que seja uma pergunta se vai haver algum break change na via 2.0 olha pelo que eu tinha conversado por aí daria pra funcionar os dois eu acho que eu acho que isso não iria acontecer eu acho que você pode escolher a questão de você utilizar o navigate 1.0 e 2.0 que seria a variação ali do modular o 3.0 com a versão do 2.0 se não me engano então você poderia e iria continuar funcionando ou se não se o modular 3.0 virar default aí eu acho que era só não atualizar a versão mas eu acho que isso não deve acontecer tão rápido pra se preocupar o grande Deivão aqui tá com duas perguntas o modular 3.0 já dá pra ser colocado em produção e a outra é quando você vai pra São Paulo eu tenho que buscar meu dash tá lá na casa do Deivão tem que buscar meu filho ou então eu não tenho utilizado tanto o modular 3.0 mas eu tenho gostado muito do Navigator 2.0 então estou tendendo a fazer uns testes pra colocar as coisas pra rodar em produção com o modular 3.0 mas ainda eu não fiz teste então eu não posso opinar se dá pra colocar essa é boa ó próxima aqui câmera 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 2.0 2.0 já está com no safety até o final de semana vai estar eu fiz a migração pro 2.0 pra já deixar no jeito pra ir pra no safety temos uma promessa podemos cobrar final de semana podemos você fez agora uma promessa aqui todo mundo aí que utiliza câmera câmera Gabu fez aqui uma promessa em rede nacional cobrem ele viu domingo não importa o horário o melhor horário é entre 9 da noite e 4 da manhã então esse horário aí pode mandar cobrando não com certeza boa de bola bom acho que é isso acho que o meetup foi bem como como muitos comentaram aqui a palestra foi tão boa que sobraram poucas dúvidas as dúvidas foi mas se o modo lá ia ter retrocompatibilidade o 3.0 ali com utilizando o navegamento 2.0 utilizando o navegamento 1.0 ah tem outro aqui nossa na hora que eu falo um buracabaia aparece 3 3 dúvidas vamos responder no último segundo é é possível customizar a transição das páginas usando o material page ou é necessário estender da page olha se eu não me engano seria mais fácil você estender da page e fazer as implementações lá então você poderia fazer isso porque o material page ele não tem a questão das animações as transições de tela então você estender a page você tem essa liberdade para fazer isso pergunta aqui do Eronildo como fica o uso com rotas nomeadas então esse aqui é o maior trade off do navegamento 2.0 porque se você quiser usar rotas nomeadas você tem que montar a sua regra de negócio para as rotas nomeadas então assim é você que tem que criar isso a ideia do Navigator 2.0 é te entregar essa liberdade então se você quiser trabalhar com rotas nomeadas você consegue só que você não vai conseguir utilizando o Navigator do Flutter você vai ter que criar um componente como por exemplo eu fiz o Navigator 2.push aí ao invés de eu passar uma page eu ia passar a rota só que eu teria que guardar cada rota é cada página então eu teria que mudar todo o escopo aqui que eu tinha feito para fazer isso então aí se depende eu acho que se às vezes vou utilizar o esquema de rotas eu acho que às vezes é melhor utilizar o que já tem hoje que é 1.0 agora se você quiser utilizar um esquema de rotas com o Navigator 2.0 você teria que implementar na mão se você não fosse utilizar nenhum pack porque o modular 3.0 ele continua com o sistema de rotas mas utilizando a API do Navigator 2.0 porque ele fez toda essa gerência antes essa gerência já era feita com o Navigator 1.0 já aproveitando o gancho uma pergunta pessoal aqui você se você fosse pegar um projeto hoje você escolheria implementar o Navigator 2.0 puro no Flutter ou você procuraria uma biblioteca que já abstrai o uso do Navigator 2.0 com certeza eu iria escolher uma biblioteca porque implementar navegação aqui a gente está fazendo navegação simples mas depois que você entra push replacement push remove aquele monte de coisa que às vezes você vai ter necessidade eu acho que seria mais complicado eu não iria por esse caminho eu preferiria usar algo que já está funcionando e testado do que criar algo do zero eu preferiria utilizar eu utilizo o Navigator 2.0 em partes locais da minha aplicação por exemplo eu tenho um step aí nesse step a gente tem uma aplicação eu desenvolvi junto com o meu time essa questão do step utilizando o Navigator 2.0 porque a gente precisava de fazer várias coisas eu falei vamos usar o Navigator 2.0 porque a gente administra do jeito que a gente quiser fica mais simples mas para gerenciar as outras globais tudo eu não iria por esse caminho mas só se a gente tiver meio com vontade mesmo de fazer as paradas difíceis aí dá dá para fazer mas é igual eu te falei você vai ter que implementar tudo na mão todos os métodos demorou muito para tu trocar essa chave na cabeça que bom no Navigator 1.0 tu não fica muito preocupado com qual é a stack da tua navegação só manda tira manda remover todo mundo e dar um push em alguém já agora no Navigator 2.0 tu tem que estar atento e saber de todas as rotas todas as páginas que estão na tua stack demorou para rodar essa chavezinha na tua cabeça ou foi fácil de pegar não eu acho que é tranquilo se você for pensar o 1.0 2.0 eles funcionam da mesma forma na questão que é tudo uma stack então você sempre vai estar empilhando só que você só tem que tomar cuidado é porque a diferença é que no 1.0 você faz o push replacement então tipo você só troca o cara você não fica empilhando aquele monte de coisa na sua tela então você tem que tomar mais cuidado com esses caras e eu particularmente gosto muito do Navigator 2.0 por causa dessa liberdade você consegue fazer o que você quiser então eu acho que para partes locais ficaria muito mais mas aí também entra na questão porque dependendo da sua aplicação por exemplo aí eu quero fazer uma aplicação com esquema de reatividade lá com as rotas talvez o Navigator 2.0 vai fazer mais simples para você porque você consegue montar ele do jeito que você quiser então fica essa escolha baseada no que a sua aplicação vai fazer eu acho que seria mais isso porque eu acho que se for uma aplicação muito grande que tem muita coisa que vai crescer muito é melhor usar uso modular porque o negócio já está ali além de ter rotas tem os binds ali que já vai facilitar você muito aqui você não vai ter os binds prontos você teria que implementar também para fazer aquela gerência acabou o bind essas coisas então eu tomaria mais cuidado para fazer tudo na mão show de bola por mais que eu tenha uma pessoa meio que gosta de fazer as coisas na mão é, eu gosto de colocar pontos de venda aí com o Flutter eu gosto de fazer imprimir coisa numa micro impressora de mão é, foi muito bom impressora no Tuf foi tenso fazer a integração com máquina de cartão um negóciozinho o empreendedor deve show de bola acho que a gente consegue finalizar eu acho que creio que não esteja mais nenhuma dúvida agora é capaz do chat atualizar novamente do nada e ter sete dúvidas na hora que eu falo a gente vai finalizar alguém perguntou demorou muito para escolher este nome câmera câmera quem escolheu quem escolheu o salve disso foi o Deivon o grande Deivon que falou coloca câmera câmera aí chegou foi isso no chat quanto dica depois eu pego o cash lap é tudo vai e vem sim as coisas vai e volta vai e volta vai aparecer uma pergunta entre o Bilolf e o José Carlos Silva uma pergunta sobre esse empilhamento se eu chamar uma peixe que está mais embaixo na pilha vai ser colocada uma nova no topo ou vai resgatar a antiga então aí vai a sua regra de negócio se a sua regra de negócio foi identificado vou colocar uma página eu sempre vou verificar se ela está na pilha se ela estiver eu vou pegar e colocar ela na primeira posição ou você pega e simplesmente adiciona o exemplo que a gente fez ele iria só adicionar então você pode chamar um monte de página igual ali que ele vai adicionar então essa é a vantagem a desvantagem é que você tem que fazer essas coisas na mão só que você tem esse critério de pegar uma página antiga e jogar ela na frente e aí fica tudo dentro da sua regra de negócio isso é um negócio bem bacana de implementar e por exemplo se você utilizar aqui a live alguma coisa assim para ficar mantendo estado você simplesmente pega esse cara e coloca na frente em vez de ter que renderizar tudo de novo essa é a grande sacada do Navigato 2.0 grande sacada não no pé da letra ela tem uma grande característica porque o seu estado que comanda logicamente tudo da tua stack então cara tu pode fazer tudo pode fazer uma página que aparece lá no começo uma página que aparece no meio botar ela no fim não botar ela remover tudo vai depender de como é que tua lógica ali está trabalhando com o teu estado então o Navigato 2.0 pode fazer tudo tudo exatamente esse que é a binada de chave você tem um poder grandes poderes e grandes responsabilidades exato aí vai aí vai de você avaliar seu time se seu time está preparado para você fazer digamos assim liberar liberar essa liberdade deixar tão livre a tua stack então você a pessoa como o sênior da equipe o arquiteto tem que ver se vale a pena esse trade-off também a equipe tem que estar bem confortável com essas mudanças não vai depender muito exatamente lá vem essa pergunta não todo mundo já respondeu esse negócio de ser o widget então amor de Deus mas se vocês quiserem responder aí Gabu a galera está alucinada a torcida do Flamengo está toda gritando eles querem saber qual widget você seria cara eu seria o câmera câmera que a atualização que ele fez agora é muito mexã ele é muito homem de negócio qual widget seria aí no caso qual widget mas o o câmera câmera é um widget então a gente pegou tudo é um widget tudo é um widget exatamente olha tu já convenceu o cara a ser o navigation list né ali fecha do marketing ou se bem que eu dei agora uma estava brincando ali com a galera de criar deixar toda a parte de analytics de uma aplicação automatizada poxa ele ficou bem legal ali utilizando o navigation observer com o block observer então as únicas coisas de evento que são declaradas na mão então poucas coisas então ficou muito legal e é o bom que fica bem extensivo então qualquer página que tu adiciona ela já está enviando ali os eventos dela sei lá crash lead amplitude da vida então é da hora tu depois explorar esses widgets que não são tão conhecidos e utilizados tipo esse navigation list notification list né whatever tem muita coisa né que a gente às vezes não olha que facilita muito a vida da gente e a gente conhece as coisas ela pronta essa questão de analytics é muito massa é esse as formas de implementar né porque você tem que facilitar porque se para cada bloco para cada página você tem que colocar uma coisa lá para pegar o analytics para fazer as coisas você fica perdido você fala não você não vai conseguir traquear a sua aplicação toda e hoje é muito legal né que tem muita gente focada nisso hoje eu vejo pessoal usando o UX para pegar a questão da tela as interações aí tem o analista da regra de negócio hoje no mobile assim isso está bem alta esse tipo de aplicação é bem massa de você ter na sua aplicação do que aquela coisa deu um erro não sei o que aconteceu não deu um erro abre o outro aquele analista aconteceu nessa linha e tal isso aqui você consegue ir muito mais rápido no foco ali exatamente hoje um produto se ele quiser ter sucesso eu acho que você entrar em qualquer produto de sucesso hoje do mercado ele é dirigido a dados não tem como mais você trabalhar a cegas aquele negócio ah será se vou mandar essa feature aqui e aí tu tá lá com a feature no teu app tu não sabe se essa feature tá sendo utilizada se ela tá sendo peso morto se teus usuários estão gostando dela como ela tá como tá utilizando aquela feature que às vezes tu lança uma coisa e teu usuário tá usando de uma maneira totalmente diferente então cara se você não ainda não tá atento com essas questões de analytics ali junto com CIs CICD analytics entre outras digamos assim não ferramentas mas conhecimentos bem atrelado a produto se você tiver esses conhecimentos você já tá na frente de muita gente aí no mercado então busquem conhecimento eu já dizia e tem gente querendo saber quem é o cara no PC ali no reflexo a gente tá aqui no escritório mas é é a casa também aí tem outros devs a gente fez uma casa de devs aqui ô louco vai ter live da casa de dev aí tipo um reality show novo BBB a gente tá tá planejando um podcast pra juntar todos os devs aqui e fazer um podcast até vir ela caiu um monte de devs famoso pra brigar porra já que eles gostam tanto de brigar no Twitter né coloca pra brigar entre si aí na frente cara tem altas conversas aqui cara nossa juntar tanto dev numa casa você fica meio doido cara começa tem umas conspirações muito loucas aqui não tem que trazer gente diferente aí né que deve já é meio doido né junta um monte de doido na casa e aí bora finalizar já já joguei final do Brasileirão daqui a pouco tem jogo finaliza aí bom pessoal acredito que foi isso tá foi um ótimo meetup esse foi o último desse mês beleza próximo mês vai ser um mês assim que a gente vai trazer que a gente vai fazer bastante evento tá eu até tava hoje pensando que março vai ser o mês do Flutter cara muito evento só isso que eu posso falar e as novidades vão vir aí tá então aguardem não se esqueçam do evento dia 3 3 de março Flutter Engage global aí bora descobrir o Flutter 2 bora ver o que tem de novo e dia 9 se eu não me engano essa data vai ser o Flutter Engage Brasil aí a nossa versão trazendo todas as novidades aí em português bem destrinchado além de palestras cases vai ser bem legal o evento e vai ter muita coisa né depois disso tem Flutter Latam Meetup das Mulheres mais Meetup mais desafio a gente não para exatamente sem parar valeu aí galerinha até a próxima tchau tchau gente boa noite boa noite